É, é isso aqui. Ah, esse item aqui, ó, vou até tirar os outros. Esse itemzinho aqui você compra lá no caminhão também, no cara das armas. O que ele faz? Ele faz com que você fique mais veloz. Ele não tem os eventos de corrida, de repente você não é tão bom nos eventos de corrida. Não é aqueles eventos que você tem que correr atrás dos personagens. Mas se você estiver utilizando esse item aqui, isso vai fazer com que você corra mais rápido. Ele é um... ele parece uma pulseira, mas isso não é uma pulseira não. Isso é um tornozeleirazinho, né? Tá bom, galera? Então é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.